O tema de hoje é... Como eu vejo a páscoa? Agora sim, antigamente quando eu enxergava eu via a páscoa assim. Era cinco dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na quarta-feira de cinza ninguém toma banho. Ah, pô! Porque faz mal que fiquem trevados. Sou ausente. Na sexta-feira quem era Maria não penteava o cabelo. É por isso que o meu tom assim. Agora pronto. Nem penteava o cabelo, nem trocava de roupa. A calcinha ficava pouco, fé dele. Pode! Eu sabendo que na quinta-feira da Semana Santa não podia arrumar a casa a mãe Silvia era com a passada na mão. Aí mamãe, vou começar a arrumar essa casa pra terminar cedo. Mamãe lá dizia minha filha, hoje não é dia de arrumar a casa não. Eu por dentro já sabia. Eu queria ser uma forma trabalhadora. e eu por dentro, morrendo de jeito. Aí eu vi ela dizendo Ei, a nossa filha é trabalhadora, viu? Até no dia santo, ela quer arrumar a casa. Gente, não era trabalhadora não. E nem estudo. Naquele dia, eu queria dar uma de artista. Ai, não arrumar nada. Dar uma de princesa. Pobre, só come peixe na Semana Santa. A gente comia peixe. Quarta, quinta, sexta. No sábado, era que comprava a carne. Sábado, aleluia, ninguém não comia mais peixe. Já comia carne. Tanto que eu tava gostando dos peixinhos, das piaba, dos pilatos. Aí quando é no sábado, vem a carne. De novo. Carne é todo dia. É carne. Frango. Frango. Carne. Menina, é uma música só. Frango. Frango. Ovo. E carne. Aí mortadela. Salsicha. Linguiça. Mortadela. Salsicha. Aí não, já tô cansado. Não quero mais comer não. Volta pro frango de novo. Aí frango. 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 Carne. Carne. Frango. Frango. Eu tô vendo a hora, minha gente. O povo lá do carro voa. Porque só come frango. Aí peixe. Aí ontem chega. Irina, eu comprei uma sardinha. Porque já tô com abuso de peixe. Sim. E sardinha não é peixe não. Pra quem trabalha, adora Semana Santa. Porque quer guardar os dias. Olha. Quando tá desempregada, o dia é guardado direto. Sem Semana Santa, sem nada. Mas na Semana Santa, que é folga. Na Semana Santa, gente, ninguém não pode comer corra doce não. Que conversa é essa? Lá no sertão ninguém come nada doce não. Feijão, farinha, arroz. E chocolate não é doce? Não. O filho meu nunca teve esse negócio de ovo de páscoa. Quando era... Teve não. E é pra ter medo. Tem esse negócio não. O ovo de páscoa de filho meu era o quê? Carne e adjacência. Bolacha preta. Feijão, farinha, arroz, rapadura, mel. Bolacha, tomate, cebola e corrente. Mas hoje em dia não. É o ovo da páscoa, é barra de chocolate. Não tem ovo de páscoa não. Tem ovo da sabedoria, de lascar seu bolso. Não, na minha época não tinha como enrolar as crianças. Eu não sabia que existia ovo de páscoa. Vinha inventar esse ovo de páscoa agora. Sua gente. Nunca eu fui pra supermercado. O supermercado tá todo enfeitado de ovo. Ovo de aranha. Só assim, de desenho. Quem sabe que o vinho não é besta? Aí o ovo é da páscoa ou do ovo de aranha? A da Ilza. Os pais já aprenderam com a sabedoria do comércio. Aí disseram, meu filho, o ovo da páscoa é só fama comercial. É só pra ganhar dinheiro. Eu não vou comprar o ovo de páscoa não. Vou comprar o peixe. Porque se comprar o ovo da páscoa, eu não compro o peixe. Quando passa a páscoa... Pronto, passou. Quer dizer, aí o ovo perdeu o valor, você compra por 10, por 15, um cara de 50. Não é só comércio? É só comércio. E o filho não sabe de onde vem aquele dinheiro suado. E diz, papai, mamãe, eu quero um ovo. Puxa no vestido da mãe. Puxa na calça do pai. Quando passa a páscoa aí... Não, vou comprar o bichinho querido. É quanto, hein? 10? Ó, o bichinho querido naquele tempo, ele não vai saber se ainda é páscoa ou não. Quando passa no cartão, aí 7. Não, então eu vou levar dois. Se aproveita da data pra vender lá em cima os preços. Se a data passou, os preços baixaram. Aí, cadê o espírito da páscoa? Com os preços deste tamanho e outro por dentro. Não, o espírito aí tá errado. Ó, gente, pra finalizar o meu vlog... Como é? Não, não é boa, não. Vlog. Vlog. Eu desejo a vocês todos, meus fãs e quem não é fã, uma feliz páscoa. Um... um... Ah, dá, usa. Quando passa no cartão,